2, 5, 4, 24. Bom gente, nós tivemos uma operação da PM que deu muito certo. Os policiais conseguiram aprender vários tabletes de maconha. A droga seria de um casal que participaria do PCC. Veja aí. Os tabletes de maconha saíram das ruas de Londrina e foram parar na delegacia. Quase 6 quilos da droga estavam com um casal na região central de Londrina. Quando a viatura da PM chegou, dito e feito, o casal estava mesmo se dirigindo até um Fiat estilo preto. E quando eles viram os policiais, até que tentaram despistar. Mas não deu muito certo. No interior da residência, onde foi encontrada quase 6 quilos de droga. Mais balança de precisão e foram na sequência encaminhada para a delegacia de polícia. Os dois foram presos em flagrante. Eles seriam integrantes do PCC, uma das facções criminosas mais temidas do país. Você viu só? Tá aí, ó. Acharam que não iam ser pegos, pegaram, dançaram, não é isso? O que vale esse mundo aí da sacanagem? Deixa eu...